Oi, pessoas! Vocês sabem que todo mundo tem uma visão diferente sobre os lugares onde a gente vive. Por isso, eu resolvi fazer uma pesquisa para descobrir quais são estas visões e transformei num vídeo compilado. Então, com vocês, os estereótipos do Rio Grande do Sul, segundo os brasileiros. Tchê! Preciso te falar. Tava assistindo essa tal de televisão que tem aí e vi uma mulher de verdade. Acho que tava apresentando essa coisa de previsão do tempo. Não acredito muito nisso, mas era uma mulher de verdade. Uma mulher? De verdade mesmo, gente? De verdade, tchê! Carne e osso! Tem certeza que não cai aquelas coisas que a asgurizada lá do Brasil faz do computador para enganar a gente? Não, não, não. Parecia de verdade. Um mulherão! Nossa! De verdade! Deve ter sido mágico, então, né, tchê? Você foi muito mágico. Que momento! Mas faz falta uma mulher na nossa terra, né, tchê? Pior que faz falta. Mas é que nós temos tudo macho. Aqui é tudo macho. Mais macho do que o macho, mais macho. Muito macho! Rrrr, macho! Rrrr, macho! A gente é muito macho. Machês e tal. Machão! Tchê! Mas faz falta uma mulher, né? Ô, cê faz. Mas é que nós temos macho. Bem macho. Rrrr! Mas bá, tchê? Será que é bá? Bem bá, tchê. Trisão. Tri, né, tchê? Mas que é bá? Bem bá. Bem tri. Não, mas daí não é tri, tchê. Esse bá. Não, 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 tchê. Tri bá. Tomara. Senão bá. Bá, tchê. Não é tri. Não é tri. Tchê, não é tri mesmo, tchê. Então tá, tchê. Até? Até, tchê. Tri. Tchê, mas eu tava aqui pensando. Bem que a gente poderia ter mais cidade, né? Pois é, tchê. Falava ontem com o compadre sobre isso. Não dá só gramado. É só festival disso, festival daquilo. Ah, tá louco, tchê? Todo o meu rebanho de ovelha só serve pra virar pelego nessas cadeiras em volta por aí. O pessoal é louco. Por isso, hein? Mas olha só, tchê. Fiquei sabendo de um negócio aí que tem uma tal de Porto Alegre, não sei o quê, que um xiru aí diz que era a capital da nossa república. Mas que capital? O que é que tu tá falando? Isso aí só pode ser essas tal de fake news? Que fala, onde já se viu? Um país que nem a nossa república, Rio Grandense, tem uma capital que não seja gramado? Mas o que tu falou é verdade, tchê. Aqui é a nossa pequena Europa. Não te deixe ludibriar, tchê. A gente só tem gramado aqui. Eles só falam isso, essa tal de Porto Alegre, eu acho. Isso. Não se deixe enganar com essa tal de Porto Alegre, hein? Porque isso é história. Quando tu vê, tá lá em Santa Catarina. Vai procurar Porto Alegre, tá lá em Santa Catarina. É. Mas tchê, isso é uma blasfêmia. Isso é lá pra aquele negócio do Brasil, lá. Nem louco de largar a nossa pequena Europa aqui, tchê. Se bem que ela deve ter mulher, né? Faz falta, né tchê? Oh, se faz. Nossa, como faz. Bah. Mulher deve ser legal. Deve ser tri. Bah. Tchê. Mas é que nós temos macho, né e tal. Bem macho. Tchê. Mas que geada forte que deu essa noite, hein? Tudo branquinho. Mas bah, sabe que eu tive que levantar pra fechar a cortina? E uns borrachura entrando ainda. A gente sabe que isso aqui faz mal pra plantação, mas fica bonito o chão todo branquinho assim, né? Mas você fica. Olha, branquinho bonitinho, ó. Mas tu sabe, tava aqui pensando, faz um tempo que não dá um daqueles inverno assim, sabe? Inverno de verdade. Um inverno, né? Mas então, tchê? Tava pensando a mesma coisa. Não dá pra viver nesse calorão. É todo dia isso. Não, o mais engraçado de tudo é aqueles turistas lá do Brasil, sabe? Que vem aqui pra nossa capital, aqui em Gramado. Colocam touca. Touca? Pra que touca? Não dá pra entender. Pois é. E tem aquelas mulheres que sejam com esse negócio ao redor do pescoço, assim, sabe? Que é esse negócio lá? Ah. Essas mulheres. 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 Faz umas faltas uma mulher aqui, né, tchê? Ô, se faz! Alô, meu filho. Tudo bem? Então, guri. Não tenho uma boa notícia pra lidar. Sabe, eu tenho outro pai? Então. Morreu. O quê? Bá, tchê? Mas que fatalidade? Bá, bá, tchê? Mas daí não é tri, tchê? Bá, mas que bá? Mas que ruim? Não é tri. Que tchê, mas que bá? Pois é, pia. Sabe onde que foi? Olha, sabe aquele país vizinho lá? Então. Olha lá pra aquelas bandas mesmo. País vizinho. O Brasil? Isso mesmo, pia. Tchê? Pelo menos ele não vai lembrar que morreu lá, né? Lê, me fale, guri. Nós aqui já pegamos o corpo dele e demos de adubo aqui pro sítio do teu avô. Agora nós estamos fazendo uma estátua, sabe? Pegamos uma boa árvore aqui, vamos esculpir na madeira mesmo e botar lá no centro de gramado, a nossa capital do coração, né? Ótimo. Respeitando a tradição, né? Muito bom, tchê. E só pra lhe formar, pia, hoje a cerimônia vai ser lá na linha Ávila Baixa. Cerimônia? Vamos encostando a carreta, talhando espeto em taquara, cantei a lenha pra o fogo, espetam os... Mas uma mulher faz falta, né, tchê? Ô, cê faz. Mas sabe o que faz mais falta ainda, tchê? O quê? Que o Teixeirinha lá não lançou mais nenhuma música. Isso sim faz falta, mulher não. Teixeirinha não lançar música faz falta. Verdade. Mas mulher faz falta. Ô, cê faz, tchê. Mas é que nós somos machos, né, e tal? Bem macho. Muito macho. Mais macho que o macho mais macho. Mais macho que esse macho que é mais macho do macho mais macho que cê falou aí. Mais macho que o machão do macho no machão. É. É. Ah, mulher faz falta, tchê, tá louco? Muita falta, tchê. Tchê. Ah, tchê, tá louco, tchê. Preciso te contar. Mas tive um pesadelo horrível essa noite. Mas dos piores tipos. Sabe? Diga. Isso aí que era brasileiro. Ah, tchê, tchê. Que pesadelo esse, hein? Muito ruim. Horrível. Não. Sabe o que ficou pior? O quê? Nossa erva mate era plantada lá no Paraná. Lá no Brasil. Aham. Não. Pior ainda. A gente ia... No verão, a gente ia lá pra Santa Catarina. Acredita? A gente não ia pra nossas praias. A gente ia lá pra Santa Catarina. E dizia que era melhor ainda. Dá pra acreditar. Nossa. Pesadelo horrível. Horrível. Nossa, acordei tudo suado de noite. Nossa. Mas tu tá bem, compadre? Pior que não. Pra ter um sonho desse, tu tá precisando de alguma coisa. Pior que eu não tô bem. E tu sabe o que eu preciso. Faz falta, né? Você faz falta, tchê. Faz muita falta, né, tchê? Tchê, faz falta. Te entendo. Entende, né? Entendo. Mas eu tenho aqui que te faz falta. Tu tem? Tenho. Olha aqui pra baixo. Olha aqui pra baixo. Ô, tchê. Olha aqui, olha direitinho. Isso aqui, ó. Que que é isso, tchê? Olha aqui, tchê, ó. Ô, completinho, hein? Olha aí, ó. Nossa. Valeu, tchê. Esquenta o água agora de manhã. Mas olha. Tu sabe o que me faz bem, hein, tchê. Claro, tchê. Meio trancada, mas só dá uma chupada melhor, né? Com certeza. Dá aquela chupada, mestre. Bah, gostoso, tchê. Olha, eu acho que o único problema mesmo de dormir é que a gente não pode tomar um mate bem amargo quando tá dormindo, né? Não dá pra fazer as duas coisas junto. Porque eu tenho certeza que a gente não tinha mais pesadelo. Pois é, tchê. Mas agora vai tirar esse pijama aí que a gente tem que dar comida pra vá. Pode deixar. Só acabar a cuia aqui. Tchê, tava aqui pensando. Nós temos tudo macho, né? Aqui na nossa república, Rio Grande do Sul, nosso país aqui, a gente só tem macho. Mas se a gente só tem macho, presta atenção, como é que nós vamos conseguir perpetuar a raça gaúcha? Me dizer. Ah, eu acho uma boa ideia. A gente precisa ter mais mulheres na nossa república Rio Grande do Sul. Compadre? Compadre? Oi? Alô? Compadre? Compadre? Oi, compadre? O que que deu, tchê? Eu, 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 eu... Eu não sei não, é que eu acho que eu tomei isso, chimarrão demais, e eu comecei a ver umas coisas bem estran... Que tipo de coisa? Ah, é... Ah, eu, eu... Cáu da dor que me aparece, tchê. Bó, eu não vou pra casa, já tá vindo-me-no-ando. E é isso, se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de compartilhar com seus amigos, também de curtir e comentar aqui embaixo outros estados que a gente pode transformar em estereótipos, porque eu acho que todo mundo quer ver quais são os estereótipos dos seus estados. E se vocês não gostaram do vídeo, as horas de vocês vão carpir uma meia hora de lote com o relógio parado. Um beijo nas tetas de vocês e até a próxima. Tchau.